A minha primeira ação de limpeza foi há 16 anos, foi lá na praia do Vidigal, que é uma praia colada com São Conrado. Ela liga São Conrado e o Leblon. O espaço da horta onde a gente está é uma área próxima remanescente e há anos o local sofria com descarte irregular de resíduos. E aí a gente ocupou esse espaço e hoje ele tem totalmente outra cara, fica aberto. Eu acho que é esse o caminho, a gente conversar de uma forma que a pessoa não se sinta, sabe, inferior por ela não conhecer esses termos, essas coisas, mas ela se sentir parte integrante também. Olá pessoas que estão nos assistindo, sejam todas bem-vindas à Marina Week 2021. Esse evento é idealizado pela Catedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Scientific American Brasil. Estamos fazendo o possível para tornar o evento inclusivo. Então vamos ter tradução de libras, legendas e vamos ter uma autodescrição dos participantes para que a gente possa, então, ter várias formas de interagir com as pessoas e com os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui. Bem, eu sou o Alexander Berturra. Eu sou um homem branco, de cabelo preto curto, às vezes, uso óculos meio quadrados e cinzentos e hoje estou vestindo uma camisa cinza de mangas longas, porém dobradas até o cotovelo, porque está um pouco quente. Atrás de mim tem uma parede que era para ser branca e eu não sei porque ela não está branca. Deve ser um pouco da iluminação. Eu sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e Coordenador da Cátedra. Eu vou estar com vocês ao longo dessa edição da Marina Week, que está sendo transmitida e disponibilizada online aqui no canal do YouTube da Cátedra. E se você se interessa pelo tema oceano e ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido a fazer isso para acompanhar o que temos feito. Ah, e não deixe de seguir também a Scientific American Brasil no YouTube e nas redes sociais. A Marina Week é um evento anual que busca celebrar o mar e discutir questões cruciais para o futuro do oceano. Devido à pandemia, a edição de 2021 está sendo realizada de forma totalmente virtual. Para este ano, programamos uma série de debates sobre temas atuais e importantes para a sustentabilidade do oceano. A gente está trazendo questões inovadoras e a visão de grupos sociais diversos para a discussão sobre o oceano e para a promissão do engajamento para superar os desafios para a sua sustentabilidade. Para nos acompanhar nesse mergulho, convidamos pesquisadores, lideranças comunitárias e religiosas, profissionais relacionados às ciências do mar, esportistas, educadores, entre outras pessoas, com diferentes conexões com o oceano. A Semana do Mar é idealizada pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e pela Científica American Brasil. A Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e vem trabalhando para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos. E para a implementação da década, a gente está fazendo um trabalho cada vez mais abrangente de integração de temas, integração de pessoas, enfim, para a gente ter uma visão holística e estruturante do oceano. A Científica American Brasil é a edição nacional da mais tradicional publicação de divulgação científica do mundo, com 20 anos de atividades no país. Então convido a vocês a visitar nossas páginas e a nos seguir nas redes sociais. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Finalizando essa parte introdutória, queria agradecer, né, porque a gente esse ano teve o prazer de contar com a colaboração de diversos parceiros que trabalharam conosco para pensar o conteúdo, sugerir nomes de convidados para cada episódio e viabilizar o evento. Então os nomes dos nossos parceiros e patrocinadores estão listados aqui na descrição do vídeo. Não deixe de dar uma conferida. E a gente queria agradecer a todos por todo esse apoio que tivemos recebido, né, que temos recebido nesse período todo. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai discutir um tema muito interessante, muito importante, sob o título Todos os mares te levam à favela. Diálogo sobre sustentabilidade e oceano. De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, da UN Habitants, as comunidades de favela representam 25% da população brasileira. Apesar desse número ser tão significativo, esses cidadãos têm estado historicamente à margem das discussões ambientais. No Todos os mares te levam à favela, estamos fazendo uma analogia a um famoso funk de MC3L e MC Talibã. Um sabadão desse, uma lua dessa, todos os caminhos te levam à favela. Nosso intuito é colocar a favela no centro da discussão socioambiental, pois o oceano está doente porque a sociedade está doente. E não podemos cuidar do oceano dando as costas para a favela, sem promovermos o que a gente chama de justiça social e ambiental. Para isso, vamos dialogar com alguns membros de movimentos em favelas e falar sobre seus projetos, o protagonismo para a sustentabilidade ambiental, a representatividade das populações de periferia e qual o papel do oceano nesse contexto. Ou seja, onde o oceano se encaixa nesse enredo. Bom, para discutir esse tema inquietante, temos o prazer de ter como convidados aqui a Clara Assis, o Marcelo Farias e a Lorena Frost. Eu vou apresentar cada um deles e eles vão dar uma palavrinha de boas-vindas para vocês, fazendo a autodescrição deles. Vamos lá. Clara Assis é mana preta e periférica, cria da Zona Leste de São Paulo. Acredita no poder da juventude periférica e cola junto com o grupo da Mata na missão de ampliar o debate da agroecologia na quebrada. Está na reta final da graduação em ciências biológicas com ênfase em ciências ambientais na Universidade Federal de Pernambuco. É estagiária no Instituto Socioambiental e faz parte do Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos da Federal de Pernambuco. Atua como mobilizadora de redes no Youth Climate Leaders e é voluntária do Hub, do Youth Climate Leaders de Pernambuco. Clara, um prazer ter você aqui, por favor. Faça uma descrição para os nossos ouvintes aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Então eu sou a Clara, sou uma mulher preta com cabelo cacheado na altura dos ombros, uso óculos de armação preta e estou vestindo uma camiseta cinza com a logo do grupo da Mata, do qual eu faço parte. Atrás tem um pandeiro na minha parede e também uma rede pendurada. E agradeço pelo espaço, agradeço pela acolhida, pela apresentação, peço licença para chegar, saúdo todos vocês que estão aqui e também saúdo os meus ancestrais. Cara, muito obrigado. Bem-vinda. Bom, quero apresentar também o Marcelo Farias, né? O Marcelo Mendes de Farias, tem 45 anos, ele é nascido e criado na favela da Rocinha, frequenta a praia de São Corrado desde os 10 anos de idade. Sua paixão pelo mar começou muito cedo, quando seu pai o levava à praia, quando se deparou com a poluição do oceano. Então, aos 16 anos, começou a fazer ações de limpeza de praias. Posteriormente, fundou o movimento Salvemos São Conrado, né? O movimento de ações de limpeza e educação ambiental. Marcelo sonha com uma população mais consciente e engajada em prol do oceano. Marcelo, um prazer, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Meu nome é Marcelo, sou moreno, branco para moreno, cabelo baixo, e sou apaixonado pelo mar. E aqui no meu fundo tem a minha coleção de câmeras, que são em torno de 350 a 400 câmeras que eu coleciono. E o fundo não é branco, mas o que importa é que estamos aqui para trazer de melhores ideias, de soluções, de melhorias para o nosso planeta, para o nosso mundo. Legal, Marcelo. É um prazer estar aqui com você e poder ter a oportunidade de discutir esses temas com todos vocês. E eu queria agora apresentar a Lorena Frost. A Lorena é idealizadora do Faveleira, uma plataforma de educação ambiental periférica, de cria para cria, no Instagram. Ela é articuladora, mobilizadora territorial das redes de desenvolvimento da Maré e estagiária de sustentabilidade da empresa Pet5 Brands. Natural de Belém do Pará, é moradora do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e graduando em engenharia ambiental e sanitária pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lorena, um prazer ter você aqui. Muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para nós. Oi, gente. Boa tarde ou boa noite, horário que vocês forem assistir. Tem um somzinho de fundo aqui do pessoal passando na minha rua, mas ok. Eu sou Lorena Frost, eu tenho 20 anos, eu sou branca, eu tenho o cabelo preto bem cheio, até abaixo um pouquinho do ombro. Eu tenho os olhos pequenos e bochechas grandes. E eu estou vestindo uma blusa branca de alça e atrás de mim tem o meu planner e a minha parede de azulejo preta com branco. Legal, Lorena. Obrigado. Bom, muito bem. Então, do que a gente vai falar, gente? Queria que vocês, nessa primeira rodada de falas de vocês, que a gente explorasse um pouco essa ideia de que a gente tem dois grandes elementos da humanidade que são entendidos como, ou vem sendo historicamente entendidos como marginais, ou seja, que estão à margem. A favela, a periferia está à margem. E o oceano também estava à margem das discussões da sociedade, incluindo a sua importância, a compreensão da sua importância e de que forma ele pode ser um caminho para a gente trazer mais benefícios para a sociedade, trazer prosperidade para a sociedade. Ou seja, a gente está falando de dois fenômenos, duas marginalidades. E eu queria trazer uma pergunta para vocês. Quão longe ou quão perto a favela está do oceano na prática? Quão longe ou quão perto a gente está falando da favela, da relação entre a favela e a sustentabilidade ambiental, pensando um pouco nessa temática do oceano? Conta um pouquinho para a gente a trajetória de vocês e de que forma esse tema se manifesta na sua vida, na sua trajetória pessoal e profissional. Vamos começar aqui pela Clara, fazendo nessa sequência, depois a gente embaralha tudo aqui e a gente vai, na verdade, ter uma conversa entre todos nós. Manda ver, Clara. É, olha, é muito provocativo essa sua pergunta, Alexandre, principalmente para a gente que está aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui na Zona Leste, no extremo leste da cidade de São Paulo. E para a gente que vive aqui nessa quebrada, existe uma ruptura muito grande entre a gente e os oceanos, entre a gente e o mar. Para a gente que é daqui, um ser periférico da quebrada, principalmente da Zona Leste de São Paulo, ir para a praia é sempre uma missão. Exige uma organização financeira, exige a nossa mãe, quando eu era pirraia, pelo menos, né? Minha mãe, trabalhar para caramba, para conseguir ter um dinheiro, para a gente se planejar, para em um fim de semana das férias a gente conseguir ir para a praia. Então, acho que quando a gente fala sobre os oceanos e sobre os mares aqui na quebrada, a gente sente essa ruptura muito grande, é muito distante. Então, já de cara, respondendo a sua pergunta, longe ou perto, é muito longe, é muito distante. Para a gente aqui, praia é coisa de boy. É para quem tem grana, que consegue colar sempre na praia, né? E aí é bem complicado, porque o que de perto de praia a gente tem aqui? Um mar ou um córrego, mas o mar às vezes a gente não vê, porque ou ele foi desviado, ou então ele foi aterrado. E aí tem o córrego, mas a gente não consegue reconhecer o córrego, porque ele está todo cheio de lixo. E aí fica um pouco complicado a gente reconhecer algo que de fato a gente não conhece. E aqui na quebrada tem um monte de pirraia que nunca nem viu o mar. Assim, o cocô do menor aqui já viu o mar. Mas essa pessoa, essa criança nunca viu. Então, a gente tem que reconhecer muito essa ruptura quando fala dos oceanos nas periferias de São Paulo, em especial a Zona Leste, né? Que é daqui aonde eu falo agora. É bem colocado. Fala, continua, continua. E aí, assim, né? Diante de tudo isso, quando a gente vai pra praia, quando a gente aqui da quebrada consegue ir pra praia, a gente se permite pegar uma sombra, ficar embaixo de uma árvore, contemplar a natureza. Só que, às vezes, quando a gente está aqui na quebrada, a gente não se permite viver esse momento, tirar esse lazer realmente, que a gente tira depois que trabalha pra caramba pra conseguir tirar o lazer na praia. E aí o grupo que eu colo junto, que eu faço parte, que é o Grupo da Mata, entra justamente nessa perspectiva, né? Que ele traz uma... Permite uma proximidade das pessoas que vivem na quebrada ter esse contato maior com a natureza. Porque, além das plantinhas que a gente trabalha, como você falou muito bem, né? A gente trabalha nesse diálogo da agroecologia e da quebrada, a gente também trabalha com a questão dos resíduos, da reciclagem, sobretudo do consumo. E aí, através da cultura popular, a gente está reconstruindo essas rupturas que existem entre o ser periférico e todo o meio ambiente, entre o ser periférico e os oceanos, entre o ser periférico e os mares, a partir das histórias contadas. E aí vai ligando todos esses elos perdidos, né? Mas eu acho que é isso, assim, falar sobre a quebrada da Zona Leste de São Paulo e o oceano é enxergar uma ruptura muito grande, de uma serra do mar muito grande que a gente tem que atravessar, pegar um trânsito aí em véspera de feriado e precisa ter grana. Então, ainda é um papo muito elitizado para a gente. Há uma forte exclusão, né? O mar não está sendo inclusivo para a sociedade como um todo, né? É bem importante essa sua reflexão. Eu sou de Suzano. A gente não tinha falado isso antes, né? Mas, assim, Suzano, quando eu era criança, já faz um tempinho, né? Era interior, né? E agora conurbou, né? Então, Suzano, ele está lá no extremão da Zona Leste. De que lugar da Zona Leste você está? Itaquera, Coab 2. Legal. Muito bom, muito bom. Ô, Marcelo, pegando o que a Clara falou, né? Dessa distância, no seu caso, a distância é bem pequenininha, né? A gente estava até conversando um pouco isso, né? Que a Rocinha, ela está colada no mar, né? Então, para você, um pouco dessa relação, né? Que a gente estava falando aqui, né? Tão longe, tão perto, como que você vê isso, né? E como que isso fez parte da sua vida aí, da sua trajetória? É impressionante a distância de onde eu moro, da favela da Rocinha para a praia de São Conrado, se for rápido, é cinco minutos andando. E bicicleta é uns três minutos, é muito próximo, é muito perto. E, assim, eu comecei muito novo, muito pequeno. Meu pai me levava para a praia. E depois eu comecei a trabalhar muito novo também, porque meu pai não queria me deixar aqui na Rocinha. Então, eu estudava e também trabalhava no hotel intercontinental, que até fechou aqui em São Conrado. Trabalhava nas quadras de tênis como boleiro. E juntando dinheiro, eu consegui comprar minha prancha, com a ajuda do meu pai, eu consegui comprar minha primeira prancha. E, nisso, eu nunca fiquei um dia sem ir na praia. Porque, além de ser tão perto, é um esporte para mim e virou uma paixão, né? Então, assim, eu não fico um dia sem ir na praia. Se eu não for, eu fico mal. Às vezes eu vou trabalhar e tenho que passar pelo menos para ver o mapa. Pelo menos para ver. E, nesse longo desses anos aí, devido a tanta poluição, tanto lixo e com a rede social, eu não tive tanto estudo quanto vocês, quanto essas meninas que estão empenhadas aí, tanto a Clara quanto a Lorena, essas pessoas que estudam. Eu não estudei tanto. Eu fiquei mais do lado do trabalho. Meu pai também não me deixava também ficar na rua. Então, assim, eu comecei a trabalhar também muito novo. Meu pai não queria me deixar aqui na Rocinha, porque é difícil para os jovens também, se você for muito tão livre assim também, se você não tiver o cuidado dos teus pais também, como meu pai, minha família, esteve comigo, com meus irmãos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo também. E eu não estudei tanto, mas eu queria ter muito estudado sobre oceano, sobre a vida marinha, a biologia. Eu acho muito bonito. Eu acompanho, eu sempre vejo uma galera da PUC, da UFRJ, a galera sempre vem fazer trabalho comigo aqui em São Conrado, eu me explico para eles a situação do despejo do esgoto, do lixo na praia. Eu sempre estou com essa galera. Eles me passam conhecimento deles e eu mostro para eles o que eles estão para mim procurando nessa situação dos mares. Marcelo, mas é legal isso que você está falando, porque dá uma oportunidade para a gente falar de uma coisa que é muito importante, que são os diferentes tipos de conhecimento que existem. E todos eles são importantes. E você tem um conhecimento que, na verdade, a gente lendo o que está escrito na sua camiseta, na verdade, te dá a oportunidade de você ensinar as pessoas. Então, você tem uma vivência e uma construção de uma relação com a região, com a praia, que te permite, por exemplo, trazer essa bandeira, Salvemos, é que está um pouquinho embaixo aí, Salvemos São Conrado, não é isso o nome do projeto? Salvemos São Conrado. Conta um pouquinho dele aí. O que vocês fazem? Então, eu comecei, a minha primeira ação de limpeza foi aos 16 anos, fui lá na praia do Vidigal, que é uma praia colada com São Conrado, ela liga São Conrado e o Leblon, ela fica no meio da praia do Vidigal. É uma das praias mais bonitas também do Rio, é muito boa. E eu vi umas garrafas pet, uns carros assim, e eu falei assim, vou pegar esse lixo aqui, vou tirar daqui. Aí depois eu comecei a ver aqui em São Conrado também a quantidade de lixo, tanto deixado pelos banhistas, e aí também o esgoto que desce também da Rocinha. E aí veio a rede social, aí eu comecei a postar foto no meu perfil. Aí um grupo de amigos começaram a falar, vamos fechar a Avenida Niemeyer, vamos fazer um manifesto, vamos jogar esse lixo todo na Niemeyer, vamos fechar essa rua para chamar a atenção das autoridades sobre o descarte irregular desse esgoto, e dos banhistas que também deixam os lixos na praia. Aí um amigo falou, vamos formar um grupo, um grupo social, para chamar a atenção. Vamos botar um salve, salvaremos, um salve, vamos salvar. Aí botamos salvemos, porque foi uma praia que foi destruída pelo tsunami no México, chamado Puerto Escondido. Aí um cara surfista lá fez essa página, salvemos puerto, que era para fazer um resgate e reestruturar a cidade do campeonato que foi destruído pelo tsunami. Aí nós colocamos, salvemos São Conrado. Daí a galera começou, isso era só para chamar a atenção da galera daqui, da praia, daqui da Rocinha, de São Conrado. Mas os outros lugares começaram a ver, no Rio de Janeiro, começaram a fazer em suas praias, outras praias no Brasil, e inclusive outros lugares até fora do Brasil também, nós fomos conhecidos, mas por rede social, nós não temos CNPJ, não somos ONG, não somos institutos, não somos nada, nós somos um grupo que fazemos limpeza de praia, convidamos a galera, às vezes vamos em escola mostrar um pouco dos animais que são encontrados mortos devido ao plástico para mostrar para as crianças, também nas escolas, que é muito importante, crianças de creche, de colégio. Mas depois que veio a pandemia ficou mais difícil de fazer esse trabalho, porque fechou muita coisa, não podia reunir a galera, não podia trazer a galera para a praia, não teve aula, então nós também ficamos um pouco, deu uma parada para não botar a galera para trás, não pegar a galera, porque nós estamos no meio também de uma doença que também é perigosa, então o que mais cuidado nós tivermos, melhor, né? Marcelo, é legal que você falou um negócio aí, que a gente não tem CNPJ, a gente não é instituto, e a gente não é nada, eu tenho que discordar, na verdade, vocês são tudo, tudo de bom, vamos combinar, ou seja, não precisa de ter nenhum formalismo, não é meu cara? A galera gosta, porque assim, tem um pessoal que pega ontem, por exemplo, Gabriel Pensador, aí tem outro cantor também lá do Sul, Armandir, inclusive Jack Johnson, que é um cantor havaiano, ele mandou mensagem para poder fazer uma ação com ele aqui no Rio, e mandava um montão de e-mail para mim em inglês, eu excluía tudo pensando que era vírus, e aí foi... Que legal! É, assim, a galera foi se aproximando, foi gostando do negócio, porque foi bacana, não teve envolvimento político, não teve envolvimento... Então, graças a Deus, chamou bastante a atenção das pessoas. Parabéns, parabéns. Aí, outra coisa, para passar a bola para a Lorena aqui, eu estava lembrando de uma postagem com um amigo meu, o Ricardo Gomes, que é um fotógrafo, um biólogo marinho, está até inaugurando um quiosque ali na região da área dos pescadores, do Forte de Copacabana, do Instituto Mar Urbano, ele fez aquele documentário Baía Urbana, e ele postou um vídeo aí de São Conrado, falando, nossa, veio uma onda e trouxe um monte de plástico, ele falou, nossa, um tsunami de plástico. Aí eu liguei, o que você falou do tsunami lá do México, que é bem isso, é um movimento que faz com que a gente se mova. Muito bom. E a Lorena está fazendo uma série de iniciativas na Maré, que não é coladinha no mar que nem a Rocinha, mas não é tão longe que nem a Zona Leste, mas é bem longinho, como a gente conversou uma outra vez, não é tão perto assim, né, Lorena? Embora seja do lado, né, do mar da Baía da Guanabara, né? Conta para nós, Lorena, essa sua trajetória, o que você vem fazendo, e como você se relaciona, você eu digo, a sua comunidade se relaciona com o mar. Então, Tula, na verdade, o que acontece é que a Maré, ela deveria ser muito perto do mar. Historicamente, no caso, né, a gente tem uma relação muito próxima com o mar, porque, vários lugares aqui do Complexo da Maré, né, porque a Maré, ela era um mangue. Então, vários lugares aqui do Complexo da Maré tinham praias. Por exemplo, no Morro do Timbal, ele era cercado por muita água, no Piscinão de Ramos, a gente tinha a Praia de Ramos. No final do Morro do Timbal, chegando ali na Baixa, a gente tinha a praia, perto da Praia de Inhaúma, né? Então, aquela rua, até hoje, ela se chama Rua da Praia de Inhaúma, muito fazendo essa referência. Então, a Maré como um todo, historicamente, ela deveria ser total do mar, né? A gente deveria acordar de manhã, já ir tomar o nosso solzinho, já pegar uma ondazinha, igual o Marcelo fala, que aí três minutinhos da praia, a gente deveria ser assim. Mas muito por conta também da nossa população, de construção de casas, né? Dessa questão de ter onde morar, de ter que construir as nossas moradias, a gente teve que aterrar grande parte dessas praias que a gente tinha, mas isso não isenta a gente, por exemplo, de estar do lado da Baia de Guanabara. E aí, a gente tem o benefício e a parte ruim disso tudo, né? Porque isso também é um reflexo do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, vários lugares do Rio foram aterrados, né? A gente deveria também ter vários outros lugares que eram próximos do mar e hoje não são mais, por conta dessa quantidade exacerbada mesmo de aterramentos que o Rio de Janeiro sofreu e fez muito mal pro nosso bioma como um todo. Mas o que acontece é que a gente está do lado da Baia de Guanabara e aí isso parece ser super legal, mas não é uma experiência tão positiva assim. Porque a Baia de Guanabara, ela basicamente está ali só existindo, né? Não tem muitos programas para revitalização daquela área e o nosso esgoto é jogado lá sempre, 100%, todos os dias, o dia todo, qualquer dia do ano, o nosso esgoto vai direto para lá. E aí a gente acaba poluindo um ser, né? Porque o mar também é um ser, ele tem vida, né? Ele integra um monte de coisa dentro dele e a Baia também. Então a Baia eu também a considero como um ser vivo e é um ser vivo que a gente está matando aos poucos com toda essa poluição e sem programas de revitalização daquela área e não é muito difícil ver isso, né? Eu moro muito próximo do Fundão, né? Que é a cidade universitária, então eu consigo chegar lá a pé, enfim. E aí só nesse pequeno trajeto que eu faço, eu já identifico tanta, tanta, tanta poluição, um monte de plástico ali no meio do caminho. A gente consegue ver mesmo um tronco assim, eu não sei se é tronco ou letou o nome, de água, que deveria ser de água, né? Mas é de esgoto que aí fica jorrando ali sem parar. E assim, para mim, passar por ali é uma tortura. Sempre que eu tenho que passar por ali, eu tento não olhar, porque isso me afeta muito. E a gente tem uma colônia de pescadores na Maré, né? A gente tem duas colônias de pescadores na Maré. Uma que fica no Parque União, que é literalmente na Baia de Guanabara, do lado do lugar onde que está tendo esse negócio de esgoto, caindo o tempo todo. E tem uma outra que fica lá em Marcílio Dias. Só que a de Marcílio é um pouquinho mais complicadinha da gente articular, então a gente tem mais contato com a do Parque União. E aí é isso, né? É uma colônia de pescadores que ainda resiste a trancos e barrancos aqui no território da Maré, mas que a gente vem pensando, tentando articular coisas para a gente fazer para poder salvar esse espaço, né? Que aos poucos estão morrendo, que é muito importante para a gente. E se a Baia de Guanabara fica doente, né? Se ela fica mal, a gente fica também. Porque estamos de lado, então nós somos uma coisa só. Então, isso afeta a Bahia e afeta a gente. É, Lorena, essa sinergia, essa relação que uma coisa causa a outra e depois causa de volta, isso é incrível, né? E é uma verdade isso que você falou. O oceano está doente porque a sociedade está doente, mas na medida em que o oceano fica doente, a sociedade fica mais doente ainda. E a gente só vai piorando. Então, a gente tem que romper com isso. Mas antes de passar a bola para falar disso, eu queria te pedir um favor. Conta para nós a origem da palavra favela, que eu sei que você tem uma história legal para compartilhar. E conta para a gente. Sim, então, gente, só para contextualizar também, eu sou a idealizadora, né? Da plataforma de educação ambiental favelheira, que recebe esse nome muito por conta de eu, desde sempre, morar na favela, apesar de não ter nascido aqui, mas desde sempre moro aqui. E aí, o meu projeto, como ele tem muito a intenção de conversar com os territórios de favela em si, e principalmente com o Complexo da Maré, que é da onde eu falo, a gente teve a ideia de colocar esse nome de favelheira, que, na verdade, favelheira, ela é uma planta, ela é uma árvore de porte médio, e ela é lá da Caatinga, na verdade, né? Lá do sertão, então ela tem essa coisa, assim, de ser de um ambiente mais árido. Mais seco. E aí, as favelas, elas recebem esse nome muito por conta dessa planta favelheira que ficava lá no morro onde o pessoal de Canudos estava, né? Aquela guerra de Canudos que aconteceu. Foi lá na Bahia. Então, o pessoal de Canudos ficava numa localidade lá que eles chamavam de Morro da Favela, porque lá naquele lugar tinha muito da favelheira. E aí, quando terminou a guerra, né? E eles vieram de volta para o Rio de Janeiro, prometeram para eles uma terra, um lugar para eles ficarem, né? Como forma de compensar essa luta, né? Esse trabalho que eles tiveram, indo lá para o interior da Bahia, lutar para defender, né? E aí, quando eles chegaram aqui no Rio, não tinha a terra para eles. E aí, eles queriam ocupar algum lugar para poder se estabelecer, porque, enfim, eles precisavam ficar em algum lugar. E aí, eles pediram, né? Para ocupar o que hoje a gente chama de Morro da Providência. E, na época, eles começaram a chamar de favela, muito fazendo referência a esse lugar lá na Bahia que o pessoal de Canudos ficava que se chamava Morro da Favela. Mas, infelizmente, a favelheira, ela não consegue sobreviver muito bem aqui no Rio de Janeiro, porque a gente não tem um clima assim muito bom para ela, né? Então, a gente só tem ela em pouquinhos lugares, mais como ornamentação mesmo, não dando os frutos e tals que ela tem, que são muito importantes em algumas culturas. Ele é usado até para tratamento de úlcera, de Alzheimer. É uma veleira incrível, gente. É, não, realmente, é uma história bem bacana que eu conhecia, já que você já tinha me contado uma outra vez, né? E é muito legal você retomar. Mas aí, olha só onde a gente chega. A gente chegou em Canudos, né? Na Guerra dos Canudos, na Bahia, no começo da República, a gente tinha lá um grupo de pessoas que estavam muito descontentes com a situação, não tinha comida, não tinha... Já era um povo basicamente à margem do país naquela época. E daí eles começaram a pedir coisas, né? Vamos ter um país melhor. E esse movimento foi suprimido com pessoas armadas que foram para lá e acabaram calando a Vila dos Canudos. Embora a mensagem não tenha se calado. E a gente vem trabalhando em cima dela até hoje. A gente precisa compartilhar. E isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. dessa marginalização não só da favela, mas das discussões ambientais no âmbito da quebrada, no âmbito da periferia, no âmbito da favela, né? E de que forma, muitas vezes, essa discussão, ela é tão importante, mas as pessoas não percebem que ela é importante, porque, na verdade, ela vai ter relação direta com o próprio bem-estar das pessoas que vivem já nessa situação extrema, né? Nessa situação de pouca água ou de má qualidade da água, do esgoto, do lixo, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim. Como que esse tema ambiental, ele parece um tema que não diz respeito, mas que, na verdade, ele precisa estar. E como vocês têm se esforçado para trazer isso? Eu queria começar pelo Marcelo, aí depois eu vou passar para a Lorena e para a Clara para fechar essa rodada, tá claro? Vai lá, Marcelo. Então, aqui onde eu moro é difícil, né? Aqui na Rocinha, a gente tem uma... Às vezes, tem muitas casas que não chegam água, tem muitas... Assim, eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tomava banho ali embaixo numa água que tem em São Conrado, eu vinha da praia, passava lá, tomava banho, muitos moradores tomavam banho também ali num lugar chamado Bica das Almas, que ele foi fechado por uma atualização de uma associação de São Conrado, porque muita gente estava tomando banho ali, morador de rua, pessoal lavando o carro, infelizmente, fecharam aquela água ali. Mas, depois de um certo tempo para cá, melhorou um pouco a água aqui dentro da Rocinha, mas faltou muito, 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 muita água. e sobra muito esgoto, né? O esgoto que não é tratado, que o rio da Nascente, que era rio, virou vala, né? O rio que cortava a Rocinha, que vai para a praia de São Conrado, virou vala. E, assim, é difícil você tentar mostrar um conhecimento, ou educar alguém dentro da favela, porque, se mal, tem pessoas que não tem nem o que comer, esses caras não tem nem o teto. Tem gente aqui que mora, eu, por exemplo, onde eu moro, não chega carro, não chega moto, tem que subir escada, é beco estreito, não passa colchão grande, não passa sofá grande. E eu me viro, eu trabalho no Jardim Botânico, no Jardim Botânico, aqui, é dez minutos daqui da Rocinha para lá. É muito confuso você ver, eu trabalhei com as pessoas muito ricas, e nós chegamos aqui, eu trabalho num lugar, e vejo aquela casa bonita, aquela escala espaçosa, aquele portão bonito, e aqui é outra realidade, é muito confuso, eu cresci vendo isso, e falta oportunidade para as pessoas, falta educação, falta trabalho, falta tudo, porque ninguém está na favela porque quer, ninguém está tumultuado do que quer, está por necessidade que as pessoas estão, então, assim, é muito confuso para mim. Realmente, Marcelo, é uma assimetria, uma polarização, é uma situação extrema, são extremos muito próximos, e que fazem a gente se questionar. Eu acho que nesse sentido, a gente precisa, acho que a Lorena caiu, mas eu acho que a gente precisa questionar isso, assim como o Canudos questionou isso, bastante tempo atrás, a gente tem que continuar questionando, e se perguntar por que a gente não muda essa realidade. e eu acho que isso tem tudo a ver com a questão social como um todo, mas tem a ver com a questão ambiental, porque uma coisa está associada à outra, a questão de saúde, você vê a questão da COVID, ela teve um efeito muito viciado, muito assimétrico, na periferia, onde as pessoas, na verdade, não puderam fazer o distanciamento social, e você teve isso muito claro. Então, essas coisas precisam andar mais juntas. Eu vou passar para você, Clara, enquanto a Lorena não sobe de novo aqui na chamada, e me fala um pouco dessa questão, como que a discussão ambiental está e não está na periferia. Quais são os limites, as dificuldades para se trazer essa discussão tão importante? Porque não é a discussão necessariamente da praia, é a discussão do que faz sentido aqui para a gente. Não é isso? Com certeza, Alexandre, já puxando esse seu gancho, não é mesmo uma discussão da praia, porque, para você ter noção, quando eu recebi o convite para estar aqui hoje com vocês, eu fiquei, mano, relação da gente com a praia, qual é? E aí eu fui falar com a galera que faz parte do grupo, do Grupo da Mata, e a gente trocou uma ideia em relação a isso, foi quase uma tardinha inteira discutindo só sobre isso. E aí a gente viu que, meu, a gente falar sobre o oceano, o mar, enfim, é uma pauta importante também, mas ainda tem várias outras questões que a gente precisa trabalhar aqui a nível local, né? E aí, assim, só para dar uma contextualizada bem rápida, assim, também para vocês entenderem um pouco da onde a gente fala, né, desse grupo, de todo esse movimento que a gente faz aqui na Quebrada, o Grupo da Mata, ele é um coletivo de sustentabilidade e articulação cultural, que foi fundado aqui na Coab 2, né, lá do leste de São Paulo, em Taquera. E aí a gente acredita que o desenvolvimento local e a valorização do talento artístico e cultural da Quebrada andam de mãos dadas. E o nosso foco sempre é pelo corre do nosso valor, da autoestima da Quebrada, porque a gente acredita que a gente reconhece e valoriza o nosso lugar quando a gente enxerga a sua beleza e a sua força. E aí que a qualidade de vida, a alimentação saudável e as vivências culturais tornam uma comunidade, de fato, forte e unida. e a gente sempre pensa que é através do exemplo da educação ambiental e da articulação cultural que a gente se mantém, que a gente está aí na atividade, que a gente está na correria. E aí a Horta Comunitária da Mata é um dos principais projetos do Grupo da Mata, mas a gente também faz parte da rede de cultura popular da Coab 2, no cordão folclórico de Taquera. E aí nesse cordão folclórico tem a gente no Grupo da Mata, que a gente está nessa parte, né, de plantios, hortas, bioconstrução, permacultura, mas também tem o Sucatas Ambulantes, que pratica a tradição do samba de bumbo, a Sia Lelê de Oiá, com a percussão afro, e os Guerreiros de Fé, com o Grupo de Capoeira. E aí, assim, estou contextualizando tudo isso, porque acho que é importante pontuar que a gente enxerga a união como a principal chave do fortalecimento das articulações para estimular o crescimento sociocultural da quebrada mesmo, uma parceria orgânica que parte principalmente de uma valorização da ancestralidade e dessas práticas culturais. E aí, assim, por que eu dei toda essa contextualizada, né? Porque o espaço que a quebrada ocupa hoje está intimamente ligada com a construção da cidade de São Paulo. A gente está muito na margem da margem da Zona Leste. E no nosso entorno não houve o chamado desenvolvimento que toda a cidade de São Paulo passou. E aí, por muito tempo, o nosso centro era o centrão de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o centrão também era muito distante. Era um corre-chegar lá para dar um rolê, por exemplo. Você queria dar um rolê no centro? Nossa, era distante. Você precisava ter uma moeda para conseguir chegar até lá. Porém, a movimentação de ocupação da própria quebrada, além da galera ocupar, essa galera também manifestou o direito de ter, o direito de estar e de expressar principalmente a sua arte. e a cultura que a gente tem, que a gente cria e que a gente resiste aqui na Coab hoje é resultado de mobilizações que aconteceram há muito tempo. Então, assim, a quebrada, ela é muito mobilizada. Existe muita cultura aqui. Você vai na praça, tem a galera do skate, tem a galera se exercitando, tem a galera do violão, tem a juventude trocando ideia, tem os idosos trocando uma ideia, tem a galera do pipa, tem a galera ouvindo um som, um hip-hop, um reggae. Então, assim, existe muita gente que produz muito conteúdo da hora, só que talvez essa mobilização ainda não esteja em prol do meio ambiente como um todo. Mas aí, de novo, eu volto com a palavra ruptura, que acho que a gente precisa entender que houve uma ruptura muito grande entre o ser periférico e o meio ambiente. E aí, a gente do Grupo da Mata, a gente do Cordão Folclórico de Saquera, entende que, através do resgate dessa ancestralidade, pela cultura popular e do contato com o meio ambiente, a gente consegue criar as pontes de diálogo entre tudo isso. E aí, é junto com esses outros coletivos incríveis que existem aqui na Quebrada, que a gente vem tecendo essas teias de ideia, de que falar sobre cultura também é falar sobre o meio ambiente, e que isso está tudo interligado e que a gente precisa, sim, forçar essas pontes. E aí, eu finalizo aqui falando que é complexo falar só sobre o meio ambiente na Quebrada, porque os aspectos culturais, sociais, econômicos, se interrelacionam muito. Então, pela cultura, é um caminho massa abordar isso, entender que está tudo ligado, as coisas estão acontecendo, a movimentação aqui na Quebrada está acontecendo. E isso tudo é sustentabilidade, isso tudo é orgânico, isso tudo é diverso. E como falam aqui na Coab 2, se quebrada é assim, imagina ela inteira. Fantástico, fantástico. Excelente. Você sabe que eu tenho um pouco de vício com fazer trocadilhos, então você não pode ficar estimulando muito esse meu lado, senão já já eu não vou parar de fazer trocadilhos aqui, mas muito bom. Eu acho que essa reflexão que você trouxe sobre essa identidade, sobre se entender, se compreender, se valorizar, é a base de tudo. E aí, na verdade, essa provocação que eu trouxe de trazer o oceano e de estar vocês três aqui, a Lorena já já está voltando, de estar vocês três aqui com essas realidades diferentes, duas comunidades do Rio, uma perto e uma mais distante do mar, e uma de São Paulo, que está bem distante, isso permite que a gente possa fazer algumas provocações, e essa questão de tratar o oceano é uma provocação, porque, obviamente, o oceano poderia ser muito mais inclusivo do que ele é hoje, é muito mais democrático, o acesso ao mar, à praia, mas não é disso só que a gente está falando, por exemplo, a gente teve em função do oceano, em função das chuvas que são intensificadas por fenômenos que ocorrem no oceano, em Niterói, por exemplo, no Morro do Bumba, a gente teve mais de mil pessoas que morreram, não sei se vocês lembram dessa tragédia que ocorreu, isso tem a ver com a ocupação, com a marginalidade, marginalidade social, você está à margem, você está lá numa área de risco e daí esses fenômenos, que são fenômenos naturais, mas que aumentam o risco dessas tragédias, as inundações, a própria dengue, a própria dengue de você ter os criadouros, então é uma situação que, na verdade, o ambiente, o oceano, está longe, está perto, mas a gente tem que ter um pouco de serenidade, de sensatez para a gente poder fazer essa aproximação e não necessariamente fazer uma generalidade, não compreender a diversidade e a importância dos movimentos que já estão sendo e já são construídos há muito tempo na periferia e que tem o seu valor e com base neles você pode fazer a promoção de outras discussões como ambiental, quando e se fizer sentido, que é o que a Lorena tem feito, ela tem um movimento super bacana na favelera, que é esse portal de educação e já vou antecipar uma coisa aqui, Lorena, que eu achei muito bacana de você trabalhar essa temática do meio ambiente numa linguagem adaptada, de uma forma que a comunidade traduza isso na sua própria linguagem. É isso, conta para a gente, Lorena, um pouco disso, que soma o que a Clara estava falando, desse aparente descolamento entre as coisas, mas que, na verdade, tem ali um rebuliço muito interessante uma energia, um movimento que, para promover a transformação, falta muito pouco, não é, Clara? Não é, Lorena? É, assim, é igual o Marcelo tinha falado anteriormente também, que parece que essas questões de favela é muito difícil da gente falar aqui porque, bom, o pessoal está lutando para sobreviver, e aí você vai falar de meio ambiente, parece uma coisa tipo assim, ah, mano, cala a boca, tipo assim, nada a ver com a gente, nem afeta, mas não, não é bem assim, e aí o pessoal, né, só vai começar a entender que isso, que as questões ambientais têm correlação direta com a gente quando a gente fala assim, tipo assim, cara, sabe o que é um problema da crise climática? É a maré ter virado uma ilha de calor e simplesmente a sua pressão baixar se você passar mais de 10 minutos na rua quando você está andando num dia de sol muito quente de janeiro. Isso é uma coisa que acontece muito, eu moro na maré desde sempre e comecei a perceber que, cara, cada ano que passa aqui fica muito, muito, muito quente. Eu lembro que em janeiro desse ano, cara, eu não conseguia ir na rua, não conseguia ir na padaria sem voltar pra casa passando mal de calor e eu sou uma pessoa que amo calor, eu amo praia. Cara, se eu for pra praia eu fico ali tostando de boa, mas eu estava passando mal de calor e eu não sou uma pessoa que tem problemas assim em estar no sol. Então, isso tem correlação direta com a gente, com o fato de, caraca, toda hora tem alguém podendo uma árvore, gente, e aí cada vez a rua vai ficando mais quente, mais exposta ao sol. Será que isso não tem relação nenhuma com o que a gente está vivendo, com a crise climática? E aí, eu sempre trago, sempre quero trazer exemplos do nosso dia a dia, porque eu acho que não faz sentido também eu querer ficar falando de meio ambiente, de crise climática e ficar falando de uma parada que está muito longe, sabe? Que não vai alcançar a gente, porque aí vai ser, eu vou estar repetindo um discurso que eu ouvia enquanto estudante de técnica de meio ambiente, né? Que o pessoal falava de várias coisas lá longe, eu ficava tipo assim, mano, está acontecendo o maior desastre onde eu moro e aí o pessoal está querendo me falar de minhas coisas completamente distantes, sabe? E não, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e sobre aqui também, sobre lá e sobre aqui. cara, quando chove, isso aqui tudo alaga, gente, vocês não estão entendendo? Você fica com água até cima do seu joelho, eu que já tenho muita perna, né? Que eu já sou bem baixa, é mais caótico ainda e as crianças, elas também não entendem muito, para elas é tipo uma piscina, então elas estão lá se jogando na água suja e aí as doenças que isso pode trazer, então, gente, é muito preocupante, a gente precisa trazer isso, trazer para o pessoal, olha, a Nova Holanda, não é à toa que ela tem esse nome Nova Holanda, ela está abaixo do nível do mar, assim como a Holanda, né? Então, se acontecer um aumento do nível do mar, a Nova Holanda vai ser atingida, ponto. Ah, aumentou a temperatura no planeta, o complexo da Maré fica numa área que é considerada uma ilha de calor, então, a gente vai passar muito mais calor aqui do que em qualquer outro lugar, a gente vai ter problema respiratório, sua bronquite, não é à toa, então, tudo isso está correlacionado e aí, no Faveleira, a gente sempre procura trazer esse ponto de vista de que as coisas não estão acontecendo lá, estão acontecendo lá e aqui também e agora e de um jeito que a gente entenda porque, cara, não dá para ficar conversando usando vários termos nada a ver com nada que ninguém entende, é importante falar sobre esses termos de uma forma que o pessoal entenda, tipo assim, ó, ODS é isso aqui, mas vamos falar de outro jeito, a gente está falando de ODS para você saber o que é, mas vamos conversar de um jeito que você vai me entender e que vai fluir bem, eu acho que é esse o caminho, a gente conversar de uma forma que a pessoa não se sinta, sabe, inferior por ela não conhecer esses termos, essas coisas, mas ela se sentir parte integrante também. Show de bola, e só para esclarecer, gente, ODS é o objetivo de desenvolvimento sustentável, justamente, muito bom, mas isso que você fala diz respeito totalmente a você respeitar, não necessariamente o lugar de fala, mas respeitar os processos que ocorrem nos diferentes locais, né, a gente conversou em outro momento a questão de, ah, vem ideias mirabolantes, fantásticas, de fora da comunidade para dentro da comunidade, então assim, a gente vai transformar a vida de vocês, como assim, né, como assim, eu sei o que eu quero para a minha vida, né, a comunidade tem que saber o que ela quer para a sua vida, é claro que você tem na comunidade algumas limitações físicas do próprio espaço, né, como lá na Rocinha, por exemplo, a questão de chegar água, que o Marcelo falou, né, Marcelo, de não chegar água em determinados locais, né, então aí como que você vai lavar a mão, né, para você se proteger da Covid, né, são coisas tão, tão extremas assim. E aí eu queria ir para uma última rodadinha, assim, para a gente tentar amarrar um pouco essa conversa nessa questão de lucidez, né, assim, tem o movimento mundial, a década do oceano, que a gente tem agora de 2021 a 2030, existe um negócio chamado cultura oceânica, que é um movimento que faz com que a gente busque trazer conhecimentos do oceano para todos os cidadãos do mundo, para eles entenderem a importância do oceano e como ele se relaciona com o oceano, mas isso tem que vir dentro de uma certa racionalidade e de uma forma sensata. Vamos combinar. Então, assim, é uma grande oportunidade, mas a gente precisa de tato, né, porque a gente também não pode trazer uma coisa de fora, né, de fora para dentro sem necessariamente isso fazer sentido. Por outro lado, tem uma foto muito legal, Marcelo, que gosta de foto, tem uma foto que é brilhante. É assim, vocês já viram de um bueiro, o pessoal pegou uma boca de lobo, um bueiro assim, escreve assim, e o mar começa aqui. É verdade. É brilhante. Por outro lado, não faz sentido você cuidar do mar, como eu falei no começo, você ficar de costas para a comunidade. Isso é uma questão ética. Então, assim, se você quer cuidar do mar, o que você faz? O pessoal pergunta assim, ah, como faz para combater o lixo no mar? Eu falo assim, ah, distribuir renda adequadamente, de forma mais equilibrada. você vai ver como some. Assim, porque você vai ter pessoas incluídas, pessoas que vão ter condição de viver num local onde tem um caminhão que vai, pelo menos, destinar corretamente, pelo menos isso. E é mais ou menos por aí. Mas, assim, não só relacionado ao oceano, mas pensando nas questões ambientais, eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais seriam oportunidades que a gente tem para levar esse debate para as comunidades, não por conta do ambiente em si ou do oceano que está lá longe, mas por conta delas, da qualidade de vida delas, das pessoas que estão à margem, mas que não deveriam estar e não podem continuar à margem. E isso é transformar, como vocês estão falando. O que a gente precisa fazer? Marcelo, conta aí, qual é a sua sugestão? O que a gente precisa fazer para essa transformação? Olha, vou pedir desculpa porque aqui o meu vizinho está fazendo uma obra aqui do lado, está fazendo um barulho para vocês aí. Está tranquilo, tranquilo. Aqui é assim, o cara deu uma martelada ali na parede dele e a minha corda, porque é muito colada de casa aqui. Então, nós temos que, primeiramente, o respeito precisa voltar, nós precisamos respeitar nós mesmos e colocar a cabeça no lugar, porque eu acho que também depois dessa, principalmente depois desse Covid aí, o povo ficou mais desorientado também. Mas nós precisamos nos respeitar, nós precisamos nos colocar, nós precisamos acordar, mas a gente não destruiu o mundo, porque eu não posso pegar o meu lixo e jogar de qualquer forma, mesmo que aqui na Rocinha não tenha essa lembrança, eu não posso pegar o meu lixo e jogar dentro da vala, eu não posso fazer isso, eu tenho que pegar o meu lixo, fazer o máximo que eu puder e colocar dentro de uma lixeira fechada para poder facilitar para o outro que vai pegar, o outro rapaz que vai pegar esse lixo e levar lá para a Seropédica, lá para outro lugar, tão longe que o lixo daqui da Rocinha ele viaja tão longe, são dezenas e dezenas de caminhões que são retirados daqui de dentro, aproximadamente 200 toneladas por dia. É, realmente, é uma quantidade grande. Mas olha, eu queria aproveitar e te pedir uma coisa para você falar de um negócio que está bem atrás de você. Na verdade, você tem 350 armas de registrar coisas e de trazer para as pessoas uma outra forma de ver a comunidade, de ver a natureza. Conta para a gente como que você fazendo isso, trabalhando com fotografia, você tem conseguido sensibilizar e promover a transformação. Eu vejo que é uma coisa tão encantadora essa possibilidade de você fazer isso. É, foi graças a isso, graças a esse registro que eu fiz que muitas pessoas passaram a acompanhar esse trabalho de empresa de praia, de descarte de visto nas praias. É importante ter esse equipamento para poder as pessoas acordarem, porque nós estamos tão perto da praia, então a gente não pode jogar. Ela tem que se ligar, acordar para a vida, não podemos destruir. Não é isso? Pois é, e muitas vezes são ações simples. Eu lembro, a Lorena vai lembrar também que o Carlos o Carlos Belo, ele comentou numa conversa que a gente teve que ele estava fazendo um voluntariado ali, ajudando a distribuir cesta básica na comunidade. Inclusive, Alexandre, na época que ele estava distribuindo cesta básica, ele fez muito carro. O pai dele na época, logo no começo do ano passado. sabe o que ele contou para a gente? Marcelo, ele contou que quando ele ajudava a distribuir a cesta básica, ele falava assim, galera, depois traz o resíduo de volta, as embalagens de volta, e aí, não assim, ele não vai dar outra cesta básica, claro que ele não era assim, mas nesse momento ele falava para as pessoas, olha, Clara, que legal, é uma oportunidade para dialogar. Lorena, e aí, como ideias essas, ou ações essas, tipo do Marcelo, do Carlos, que são pequenas ações, mas que tem um potencial de transformação muito grande, cita algumas, não só essa que você está fazendo, mas outras que você tem familiaridade. Como que a gente muda essa realidade? É assim, eu sempre acho que a educação sempre vai ser o melhor caminho para tudo, então, eu penso muito que a gente colocar a educação ambiental como algo realmente importante, sabe? tipo, descolar ela um pouco da biologia formal que é super importante, ou só da química, ou, enfim, ter um momento específico onde a gente converse em sala de aula sobre a educação ambiental, sobre o meio ambiente e como ele acessa as pessoas. Eu sei que isso é muito difícil, porque a nossa educação no Brasil hoje está muito cateada, e a gente sugerir mais uma disciplina, me dá medo, inclusive, da gente sobrecarregar esses alunos. Então, seria uma boa proposta, inclusive, a gente conseguir ter mais projetos voltados para a educação ambiental, e aí, como que a gente acessa essas escolas para falar um pouco disso, e não falar só sobre plantar, porque plantar é importante, mas cuidar é mais ainda, manter esse ambiente vivo é mais ainda, dizer, por que isso aqui é importante, que espécie é essa, que vivia aqui, por exemplo, pô, antigamente, aqui a gente tinha um caranguejo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele era muito característico daquele território da Maré, e aí ele conta muito sobre o complexo da Maré como um todo, então, a gente recentemente também fez uma campanha de comunicação sobre mudanças climáticas nas favelas, aí a gente usou personagens que lembram muito a favela, que é o chuveirão, que fica em cada esquina, que o pessoal vai tomar banho quando está calor, aí passa na rua, já liga o chuveirão, toma banho ali mesmo, então, a gente foi pegando personagens que são característicos do nosso território, para conversar com a comunidade sobre mudanças climáticas, então, sempre que a gente for trazer, né, ideias para o território, é a gente trazer ideias que conversem com a realidade de cada um, por exemplo, pode ser que essa ideia do chuveirão não converse nada com a Clara, né, lá da quebrada dela, talvez não passe o menor sentido, né, porque São Paulo, eu tenho na minha cabeça que é bem mais frio do que aqui, não sei se é, mas eu tenho na minha cabeça que é bem mais frio e aí você pensa, como é que vai botar um chuveiro em cada esquina em São Paulo, o frio daquele rapaz, não adianta? Então, é justamente isso, a gente, quando você for trazer coisas para cá, trazer coisas que conversem no território, e a minha sugestão é sempre trazer coisas de incentivo voltado, por exemplo, para a educação, ou uma forma de incentivo para as iniciativas que já existem aqui, porque as iniciativas que nascem no território, elas são feitas pelos moradores, então isso significa que são políticas, que são problemas que incomodam essas pessoas que vivem sim no território, então o melhor do que você criar uma outra coisa que você acha que é bom para a gente é você investir em algo que a gente já criou e manter isso como, por exemplo, o próprio projeto que o Marcelo está, que é o Salvemos São Conrado, por exemplo, investir nesse projeto que já fala sobre São Conrado, que já fala sobre esse mar, já fala sobre essa favela, então isso é uma coisa que potencializa, melhor do que você criar é você potencializar o que já existe. Fantástico, exatamente isso, eu acho que esse é sensível, importante, você valoriza as competências, você valoriza a iniciativa e a vivência que as pessoas têm, porque elas sabem o que elas querem para elas, não precisa ninguém chegar de fora, é claro, mas eventualmente uma outra coisa, um conhecimento, um negócio que está todo mundo descobrindo agora, até vai, mas tem que fazer sentido. Ô Clara, aqui é mais frio, eu estou aqui em São Paulo também, gente, aqui é mais frio, mas não está, vamos combinar, é, mas não está no momento. Clara, compartilha com a gente um pouco dessas experiências que você conhece, que você já vivenciou, para a gente depois ir para o nosso fechamento. Eu fui extremamente contemplada pela fala de Marcela e de Lorena, eu também penso demais que o caminho é da educação ambiental, que o caminho é do diálogo, que o caminho é deixar o local falar para o local, eu acho que isso não tem segredo, como eu falei anteriormente, a movimentação aqui já existe, porque não se integrar junto dessa movimentação, e aí, ainda nessa questão da educação ambiental, a gente do Damata trabalha muito a educação ambiental a partir do exemplo, e aí é muito interessante, porque às vezes a gente está na praça, às vezes a gente está no carnaval, em qualquer lugar ali na quebrada, e aí as tiazinhas passam e olha os meninos da horta e tal, não sei o quê, então assim, a partir do exemplo, as tiazinhas pegam a sacolinha e colocam lá na compostagem que a gente tem na horta, então a partir do exemplo, separa as garrafas pet, sabe que os meninos do cordão vão usar a garrafa pet para fazer alguma coisa, algum instrumento, alguma coisa, mas eles vão fazer, então acho que isso é uma estratégia bem legal, o espaço da horta onde a gente está é uma área próxima ao remanescente, e há anos o local sofria com descarte regular de resíduos, e aí a gente ocupou esse espaço, e hoje ele tem totalmente outra cara, fica aberto, todo mundo da comunidade quiser chegar, conhecer a horta, as crianças, os idosos, quem quiser, chegue, tenha esse contato realmente com a terra, e pô, numa quebrada de São Paulo, que é concreto para todo lado, enxergar um vão entre esse concreto onde a galera cultiva, é muito importante, e aí eu acho assim, sinceramente, que a gente está num momento, a gente aqui na Coab 2, está num momento de compreensão da força que a nossa rede tem, que a nossa rede de cultura da periferia tem, a potência da nossa produção, a diversidade de habilidades e de linguagens que tem aqui, e acho que, sobretudo, a responsabilidade que é acessar todo esse conteúdo e todo esse conhecimento e produzir para as pessoas daqui, então acho que isso é uma grande responsabilidade, talvez a gente esteja nesse momento, nos apropriando dessa realidade, investindo em formas criativas de articulação, para realmente o fortalecimento e o reconhecimento dessa produção local, e aí, é claro, a gente sempre esbarra em questões burocráticas, por exemplo, condições de ter outras formas, outras fontes de financiamento, parcerias importantes, e também a gente esbarra um pouco no trabalho de comunicação, como realmente legitimar os projetos que a gente está fazendo aqui, para a galera daqui, porque, pô, muita gente da Quebrada conhece a galera da Horta, a galera do Cordão, a galera da Capoeira, a galera do Lulê de Oiá, a galera do Coragem, mas e aí, como a gente realmente legitima para essa galera que talvez ainda não esteja aqui, e aí, eu penso que trabalhar essas questões de comunicação, a gente vai conseguir fazer isso quando a gente criar mais pontes e mais possibilidades de articulação, igual o que a gente está fazendo aqui, e aí, nossa, concordo totalmente com o que Lorena falou, que ela trouxe, que olha o tanto de coisa que eu citei que existe aqui, vocês, as pessoas de fora, enfim, não precisam chegar, olha, grupo da Mata, a gente tem um projeto legal aqui para vocês, não, poxa, eu cheguei e perguntei o que vocês estão fazendo, a gente está pensando em alguma coisa, será que ia somar? Porque eu falei, a gente tem uma parte de questão burocrática para resolver, a gente tem uma parte de questões de comunicação para resolver, que com certeza essas parcerias de fora, que não vivem no território periférico, teriam como somar, e aí, assim, já fazendo um convite, galera da Cátedra, chega com a gente lá na Coab 2, o grafite lá é altíssimo, vamos grafitar os bueiros lá também, o oceano começa aqui, é uma forma de intervenção artística, a galera se comunica através do grafite na Coab 2, a galera se comunica através da música, tem sarau para caramba, os saraus da Coab 2 continuam rolando de forma online, um salve para a galera do sarau, então, assim, acho que existem pontes para vocês e para as pessoas de fora somarem, eu acho que precisa existir esse respeito como o Marcelo trouxe, vocês precisam querer chegar, e a gente tem que estar aberto também para receber esse novo, mas que essas pontes precisam ser criadas, precisa, porque é lindo, a periferia criando para a periferia, a cria quebrando para a cria, como Lorena falou, só que é importante, a gente também precisa dessas parcerias, essas parcerias são importantes, território para isso tem, vontade para isso tem, mobilização para isso tem, e gente super engajada para tocar isso tem, é só entender como essas pontes podem ser criadas e estabelecer, mas estamos aí na vontade. Na verdade, então, a gente tem um grande tsunami de possibilidades para a gente fazer uma comparação com o oceano, para a gente promover essa transformação, não é, Clara, Marcelo, não é, Lorena? Essa transformação que a gente precisa, não por conta do oceano em si, o oceano é importante, importante para caramba, ele garante que a gente respire, ele garante que tem a chuva para a gente poder comer, ele tem muitas importâncias, mas ele também é um sintoma, ele é um sintoma de tudo o que está acontecendo de ruim com a sociedade, toda a marginalização, toda a injustiça social, e isso tudo está sendo refletido nele, e é isso que a gente tem que combater, então não faz sentido cuidar do oceano e dar as costas para a favela, porque todos os caminhos nos levam à favela, não é isso? Gente, eu queria que vocês dessem uma frase de despedida para o pessoal, fantástica essa conversa, é incrível, o potencial que a gente tem nas nossas mãos, todos nós, e que pode, na verdade, se concretizar por simples parcerias que não estão acontecendo ainda, como a Clara colocou, e é isso que a gente tem que fazer, bora se integrar, né? Marcelo, dá uma mensagem de despedida para o pessoal. Olha, primeiramente, queria muito agradecer pelo conhecimento dessas meninas aí, parabéns pelos estudos, pela força de vantagem, por esse trabalho, e se inspira também a pensar nas coisas que eu posso fazer, aqui dentro da Rocinha, e também na Praia de São Conrado, também, para fortalecer essa molecada que é preciso, né? É preciso a gente incentivar eles para poder nós mesmos melhorarmos lá na frente, né? Isso aí é um trabalho de formiguinha que... Só que daqui a alguns anos que nós vamos ver o resultado, né? Valeu, Marcelo. Lorena, arremata. Bom, gente, queria falar que quando vocês forem propor alguma coisa para a favela, sim, conversem com a gente primeiro, isso é muito importante, isso é algo que me deixa muito feliz, né, de ver que quando as pessoas chegam aqui e aí se importam em perguntar como é que a gente se sente com relação a isso que está sendo proposto. queria agradecer também por esse espaço de fala, por poder conhecer essas pessoas que, inclusive, eu já segui no Instagram porque acho muito bom a gente manter esses contatos, manter essa rede, então queria agradecer também por estar nesse espaço aqui e por ser um espaço de fala e de troca que eu me sinto muito confortável em estar trocando, não me sinto sob pressão, eu fico nervosa, fico bem tranquila em estar conversando com vocês, então obrigada e sigam o Favelera, arroba Favelera no Instagram. Ah, sim, eu ia pedir para vocês falarem aí os contatos, a gente vai botar na descrição do vídeo, Marcelo, qual que é o contato aí do Salvemos São Conrado? Passa aí. No Facebook é Salvemos São Conrado e no Instagram é Salvemos São Conrado RJ porque eu perdi a senha. Obrigado, Marcelo, Lorena. Clara, e aí? Gente, só agradeço pelo espaço, a troca foi uma delícia, um assunto muito importante, eu acho sempre muito gostoso poder conversar com pessoas de outras quebradas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa aqui e aí a gente para para entender que as construções foram diferentes, as histórias e as trajetórias são diferentes, mas muitas realidades se sobrepõem, se intercruzam, então eu acho que é importante a gente, para além de construir essas pontes, a gente, instituição, a gente, galera branca e rica, que pode dar um financiamento massa para a gente, a gente também precisa conectar as pontes entre a gente, né? E aí o que eu queria falar mais uma vez é que se quebrada ela é assim, imagina ela inteira e saudar mais uma vez toda a galera da Coab 2 que me inspira diariamente e saudar também mais uma vez as minhas ancestrais e os meus ancestrais porque se eles não tivessem lutado e resistido, nós não estaríamos aqui trilhando esses caminhos em prol de um futuro, em prol de um mundo, em prol de um oceano, em prol de uma quebrada, na quebrada, mais limpa, mais verde, com ar melhor para a gente respirar. Agradeço demais o convite, sigam o grupo da Mata, da Mata Grupo, tudo junto no Instagram e é nós, estamos juntos. Legal, Clara, obrigado. Na verdade, a gente está falando de um processo, né? Um processo que vem lá de trás, um processo que está aqui hoje e um processo que vai continuar, né? O que vai acontecer lá para frente? A gente que vai definir, né? E é nesse sentido que eu queria comentar, né? Que a gente está buscando essa aproximação, já esse evento, né? Essa conversa, ela é já o segundo momento dessa aproximação para a gente conseguir trazer a favela e o oceano, né? A gente está trabalhando com o oceano e vocês estão vivendo e estão mobilizando e modificando e transformando esse espaço, né? Que é tão importante, né? E que é tão, é um espaço sobre o qual a gente, enquanto sociedade, tem que zelar, né? Porque, segundo a ONU, a gente tem que caminhar para frente sem deixar ninguém para trás. Mas, infelizmente, a gente está deixando um monte de gente para trás e cada vez mais, né? A gente, eu digo, o jeito que as coisas estão acontecendo, a economia, enfim, a gente tem que mudar isso. Vamos mudar junto, né? E o oceano também é uma boa fonte de inspiração. Bom, queria agradecer enormemente, enormemente essa grande oportunidade, esse presente que eu tive aqui, né? Essa oportunidade de falar com vocês, né? De conhecer o Marcelo, a Clara, de rever Lorena e de... e de ver que temos muitas possibilidades para a gente fazer essa transformação que é tão importante que a gente faça ela acontecer o quanto antes. Bom, a gente está fechando aqui, mas eu queria lembrar vocês que a gente vai ter uma atração cultural agora e vocês vão ter uma surpresa, né? Todas as nossas conversas, elas vão ser brindadas com uma atração cultural no final e eu espero que vocês gostem. E a gente se fala já já. Salve, salve, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Eu sou Jefferson Cristino, eu sou o fundador do Cordão Sucatas Ambulantes e estou falando a convite do pessoal da Cátedra da Unesco para a sustentabilidade dos oceanos. Para deixar esse vídeo mais acessível, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, tenho um chapéu, um bigode e estou com uma camisa vermelha. Ao fundo, uma parede de madeira, de tábuas, que é a parede do nosso barracão onde a gente faz as nossas atividades e o estandarte do nosso grupo com uma árvore, suas raízes, seus frutos e o nome do nosso grupo. Samba de Bumbo. Bom, o Samba de Bumbo é um batuque paulista, uma das raízes, das tradições da cultura paulista, do samba paulista e a dança do Samba de Bumbo é em vai e vem. Uma parte das pessoas ficam de um lado, a outra parte fica de frente para essas pessoas, dois batalhões, dois blocos de pessoas que vão sambando, indo para frente e para trás, para frente e para trás, seguindo o ritmo do samba. E das muitas referências que tem esse bailado do Samba de Bumbo, uma delas é a referência ao mar, às marés, ao vai e vem das ondas, ao sobe e desce da maré. E se a gente for pensar a cultura popular, nós estamos falando de uma matriz afro-ameríndia, o samba de bumbo, ele tem raiz preta, ele tem raiz africana e muitas pessoas vão dizer que geograficamente o mar separa o continente africano do continente americano. Nós preferimos entender o mar como uma conexão, o mar nos conecta à África e nos conecta também a todos os outros lugares do mundo. Então, o mar é uma conexão para nós, nós estamos na periferia de São Paulo, estamos um pouco longe do mar, mas temos os nossos rios que nos ligam a esse oceano e esse oceano que nos ligam a todo o planeta. Então, o mar é uma figura mística, uma figura sagrada para nós e está representado entre outras coisas no vai e vem do nosso samba. Espero que vocês tenham gostado e fico convite para seguirem as nossas redes sociais, nos acompanharem, nos visitarem no mais breve que for possível. Axé, grande abraço a todos. Acesse o nosso site. 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 Gente, muito bom, parabéns, é excepcional, a gente está aqui com uma possibilidade muito grande de unir a favela, o oceano, a arte, uma série de manifestações para a gente conseguir realmente fazer esse movimento rico, esse movimento de transformação. Bom, queria agradecer enormemente os nossos convidados, que nos brindaram com riquíssimas informações e visões sobre o tema, trazendo importantes mensagens para o futuro, não só do oceano, o futuro da humanidade. Queria agradecer também a equipe da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e da Scientific American Brasil, e agradeço também nossos parceiros e patrocinadores. Agradeço a você que está aqui conosco e te convido a se juntar a nós nos outros episódios da Marina Week 2021. A programação completa está no site marinawick.com.br e no nosso canal do YouTube, está aqui na descrição do vídeo. E se você não assistiu os outros episódios, não se preocupe, eles já estão disponíveis aqui no nosso canal, é só dar uma passadinha lá ou aqui e conferir. E se você gostou, esse é o momento blogueiro, siga nosso canal, deixe sua curtida e compartilhe o vídeo para nos ajudar a espalhar essa mensagem. E, por fim, não percam a Marina Week 2022, que será realizada no Memorial da América Latina de 30 de maio a 13 de junho de 2022. Vou me despedir com uma mensagem de esperança, que a gente tenha nada menos que dos mares o melhor. Um grande abraço e até a próxima. As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores e demais participantes.